Olá web amigos da internet, como é que cês tão? Cês tão bem? Seguinte rapaziada, como cês tão vendo no título aí mano, e sim, essa é a parte 3 de travando o zap de estranhos do amigo É, sim, esse vídeo era pra ser travando o zap de estranhos, mas eu não consegui, então cês ficam conversando com estranhos mesmo Mano, eu nem vou pedir pra você me seguir no meu Instagram, que é esse daqui, que eu posto Stormons Legais lá, porque eu não quero enrolar mano Não vou pedir pra você me seguir nesse Instagram aqui, não vou pedir, porque hoje eu não quero enrolar no bagulho, beleza? Ó mano, roda a intro nova aqui do canal, e fiquem com a parte 3 de travando o zap de estranhos do amigo E aí parça? Salve bro De boa? Boa Como é que é teu nome? Nicolas, eu falo Eduardo Que massa Correto Ô Cês tem zap zap? Não Ué Da última vez que eu passei o zap zap pro estranho, ele fez, ele fez eu trocar de chip, porque ele mandou 200 mil trava pra mim Caraca mano, eu ia fazer a mesma coisa, porque cê não passou pra mim também Porque eu não sou burro, cara Só um pouco Não acontece mano O homem é burro Tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, até sim, que lata aqui Porque tem água dentro Mas água é vida, água saudável, água é boa Água boa Cê lembrou de beber água hoje? Eu tô bebendo agora Eu tô bebendo agora Porque é que é água, não mão É tipo, mas não tinha aqui né, mas nós fizemos tudo, já montemos água Mas nós põemos água porque... Eu vou mandar vocês pro Proair Ah, agora sim Olá Oi Nossa amiga, eu sinto que você tá gravando isso, você tá gravando isso? É, eu tava... eu tô gravando Tá, você tá gravando pra TikTok ou pra quê? Tô gravando pro YouTube YouTube? Qual que é o seu canal no YouTube? Peraí, vou mandar Tá Falou aí pra minha amiga enquanto isso Ai Como é que é o nome dela? Vitória Ela ficava aí que ela te cortou a câmera Fala Vitória Beleza? Beleza Vitória, olha o canal no YouTube dele Lucas Vinícius LGBT É o quê? É o canal de quê? É o canal de quê, amigo? De vlog De vlog Tá? Hoje vai ter o conflito Vai mesmo, tô até batendo aquele menino pra ganhar atrás Olha lá Você está sendo gravado para o Yotoba, amigo Você é o Yotoba? Você está sendo gravado para o Yotoba Depois você me passa lá no canal do seu Yotoba Calma aí Eu vou entrar aqui agora, irmão Peraí É live? Entra aí, entra aí, entra aí Lucas Vinícius GBD Vai ganhar um inscrito, Lucas Ô, louco, mano Gratidão, mano Eu tenho zero inscrito Falou Gratidão, salve Beleza, então Vou esperá-la Falou Falou Salve Você sabia que a mentira não é verdade? Porque se fosse verdade, não seria mentira Fala Fala De boa De boa Você está sendo gravado para o Yotoba Que da hora Você é famoso Sim, tenho um inscrito no TikTok Ô, louco, eu tenho dois Eu tenho quatro na minha conta secundária Eu tenho um Esquece, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou inútil Cara, fã, fã, fã Inscrito você tem no seu canal? Mano A última vez que eu olhei Estava com 750 750 Ô, tá bom Já foi assaltado alguma vez? Oi? Já foi assaltado alguma vez? J... Você fala pessoalmente Já Mas foi assim Tal, eu era bem novo Eu estava em casa com a minha mãe Obrigado Pode ser de novo então Vai Ô, é isso daí Cenáriozinho está fácil Tem que separar É, você Você foi o melhor entretenimento do vídeo Por enquanto Então o seu vídeo deve ser uma merda É Você merece uma palma Parabéns Já parou pra pensar Que essa palma que você acabou de dar Só foi a continuação da última palma que você deu na sua vida No caso A próxima palma que você tiver Só vai ser o intervalo entre essa palma que vai ter aumentado Você vai ter duas palmas agora Vai ter um intervalo pequeno Se eu botar outra palma agora Daqui a última palma que eu bati até agora Vai ser um intervalo maior só Eu me perdi no início mesmo Mas tanto faz Entendi Por que você bebeu o ar? Acertou O ar é saudável Vai cair na minha mão Vai cair um pouquinho Qual foi? Cair um pouquinho de ar Nossa Tomou banho de ar Que delícia Um carregador magnético Estou vendendo Somente 5 bitcoins Caraca Você é streamer? Não Não foi nada Mas Streamer tem boné da Marvel E fone com LED Streamer tem boné da Marvel? Sim Olha que do ar O carregador Ele salta a parte Caralho Que inútil 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 A CIDADE NO BRASIL